Signo de Sagittário, meus amores de fogo do signo de Sagittário, sejam muito bem-vindos ao canal Ana Luna Astral, muito prazer, eu me chamo Ana Paula, teremos agora uma previsão coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Sagittário. Essa leitura também pode ressoar com você que está aqui, porque a pessoa especial do seu coração é deste signo, podendo falar com vocês no formato direto ou até mesmo no formato espelho, o discernimento é um fator fundamental na interpretação dessa leitura, você saber assimilar aquilo que ressoa com você e deixar passar aquilo que não ressoa. Sagittário, abrindo o nosso portal de luz e consciência, invocamos aos nossos guias espirituais aqui presentes, mestres, anjos, sanadores, seres de luz, em nome do pai, da mãe, da fonte divina, clamamos pela intercessão de vocês durante essa leitura. Os mentores espirituais aqui presentes podem falar com o clã de Sagittário, com gratidão e luz, o que temos para Sagittário, mentores, com gratidão e luz. Eu tenho a carta da fonte, a fonte fala sobre fé, a fonte fala sobre crença, a fonte fala sobre conexão divina. Então aqui eu vejo um momento extremamente espiritual, sabe? Quando a gente está na onda do despertar espiritual, tudo é muito espiritual, Sagittário, tudo se torna muito espiritual. Mas em especial nesse momento, eu vejo vocês na crista da onda do despertar espiritual. Então muitos de vocês não só estarão intuitivos, como aqui eu tenho a abertura da clarividência mesmo, tá? Vocês tendo aqui a clara evidência. O que é clara evidência? Clara evidência das coisas. Então você intui, sente e daqui a pouco aquilo materializa na sua frente para comprovar a sua conexão de fé. A fonte fala sobre a conexão de fé isenta de poder. Porque ter uma vasta, uma importante conexão de fé, amores, isso não é poder. A intuição aguçada, isso não é um poder da pessoa. Isso é um poder da espiritualidade. Mas nós temos um milagre nessa pessoa. Essa pessoa consegue um milagre de conexão espiritual. E eu estou falando que essa pessoa é Sagittário. Tá? Então vocês conseguem mover esse milagre da conexão espiritual e da clara evidência. A clara evidência é um dom da espiritualidade. Mas a espiritualidade concede esse dom para aqueles que estão conectados com essa energia. Como aqui eu tenho, Sagittário, na crista da onda espiritual, é um momento onde vocês terão clarividência, evidências daquilo que vocês têm visto, sentido e até mesmo pensado. Amores, eu acho que deu um... Mas vai assim mesmo o vídeo, tá, amores? A não ser que tenha dado algum problema na hora de fazer a revisão, eu vejo se não vai assim mesmo. Porque eu quero entregar a mensagem original, aquilo que os mentores estão entregando aqui para vocês, tá? Eu tenho a energia da Roda da Vida. A Roda da Vida vem aqui trazendo uma girada no seu destino emocional, a energia do Seio de Copas. Seio de Copas é encontro de almas aqui. Eu tenho uma virada na sua Roda da Vida, que leva você, Sagittário, aqui a um encontro ou reencontro de almas gêmeas. É uma conexão. Então, aqui é um jogo que vira ao teu favor, tá? Tá muito forte aqui, Sagittário, que foi desprezado pela sua alma gêmea, ou deixado de lado, ou abandonado. Seja nessa vida ou seja em outra, você se sente assim, tá? Tem pessoas que trazem essa informação de vidas passadas. Alguns aqui dessa vida já se encontraram e trazem essa informação de ter sido deixado de lado, de ter sido gelado aqui, ter sido colocado no gelo pela sua alma gêmea. Eu percebo uma girada aqui. Eu percebo um movimento de reaproximação. Eu percebo um movimento de perdão. Perdão. Alguns de Sagittário aqui terão a difícil, difícil missão de perdoar. Porque pra muitos de vocês aqui não será muito fácil. É perdoar mesmo, tá, amores? Quando eu tô falando, eu não tô falando de esculpar, não. O perdão é você lançar aquilo que a pessoa fez pra você no mar do esquecimento. Quando você pede perdão pra Deus, você pretende que Deus esqueça o teu pecado. Você não se ajoelha pra pedir perdão pra Deus, pra Deus continuar te acusando e te lembrando do teu pecado. Você confessa o teu pecado pra Deus e se arrepende, pra que Ele alivie de você esse fardo. E pegue aqui o seu fardo de pecado e lance lá no mar do esquecimento e esqueça. Pra que você tenha uma vida nova. Pra que você possa ter uma nova chance de não errar mais. Ou até mesmo de consertar o teu erro pra alguns. Então eu tenho essa energia aonde, se é isso que você quer, que Deus lance o Criador, o Universo, aquilo que você cria, a sua projeção de crença, que você não se sinta acusado pelos seus pecados, e que os seus pecados sejam lançados no mar do esquecimento, o erro dos outros em relação a você também deve ser lançado no mar do esquecimento. Seja lá qual for a falha dessa pessoa, essa falha precisa ser lançada no mar do esquecimento, pra que você possa viver e continuar. Novamente o ratinho, meus amores. O ratinho apareceu pra peixes também. Então se o Sagitário tem alguma conexão com peixes, coincidências no tarô não existem, eu peço que vocês deem uma olhadinha agora nesse último vídeo de hoje, que eu vou lançar hoje, do signo de peixes também. O rato aqui tá me mostrando o indivíduo sabotador da sua felicidade, algo que está sendo realmente prejudicial pra vocês. Alguns de vocês até estão afastados da sua alma gêmea por questões de amizades. Sejam amizades de vocês ou sejam amizades da sua alma gêmea, mas companhias. É engraçado, essa energia é muito particular, e normalmente ela não vem numa consulta coletiva. Mas os mentores me mostram aqui... Sagitário, eu não sei, tem uma questão com o plano. Quando eu olho pra carta... Normalmente quando eu olho pra carta do rato, eu só vejo o rato, mas agora aqui tem dois, três, quatro, cinco ratos na carta ali, espalhados, escondidos, tá? Então eu vejo assim uma coisa muito com clã, com amizades. Essa pessoa é um grupinho, uma turminha aqui, talvez, Sagitário, que você tenha ou que essa pessoa tenha, e um não faz parte da turminha do outro. E, ai, gente, isso é tão superficial e fútil. Alguns de vocês estão feridos e machucados porque a pessoa especial do seu coração está trocando você por amizades. O tempo que era pra estar com vocês, desfrutando, compartilhando o tempo, a vida, os momentos, essa pessoa tá ali presa num padrão. É um padrão isso, tá, amores? Essa pessoa, ela nem tem noção que ela está presa a um padrão. Existe uma dependência. O padrão é engraçado isso. O padrão depende de alguém pra existir, mas alguém também depende do padrão pra existir. Então é por isso que o padrão é perigoso. E ele dá muito certo, tá? Quando você coloca na sua configuração um padrão, ele é atrativo pra você e você também se torna atrativo pra esse padrão. É onde você se aprisiona. Olha, eu só irei amar pessoas que estão aqui nesse grupinho, nessa turminha, que fazem parte aqui dessa religião, que fazem parte dessa galera, que fazem parte, deixa eu ver, dessa comunidade, pessoas que moram aqui perto, pessoas que já se conhecem desde tal época. Então eu tenho um padrãozinho aqui, sabe? Eu não vou me relacionar com o ciclano ou com a fulana porque ele não faz parte desse movimento que eu faço parte. E é engraçado isso porque a tua alma gêmea é o teu oposto. E nem você vai se encaixar no padrão da sua alma gêmea e nem sua alma gêmea vai encaixar no seu padrão porque amor de almas não entra em padrão. Não cabem, tá? Amor de padrão, amores, é um amor... O padrão, ele é... Eu não tenho aqui, tá? É uma caixinha... É isso aqui, amores. Pronto. Peguei. Ó. Padrão é uma caixinha. Tá vendo aqui? Ó. Uma caixinha. Aí entra aqui as duas pessoas que estão ali no mesmo padrão, fecha a caixinha e fica aqui por tempo suficiente sendo trabalhado nesse padrão até que eu fale, quero sair, quero ver outra coisa nova. Ou entrar em outro padrão também pode ter, tá? Quando é muito viciado em padrão. Essa energia que eu tenho. Essa pessoa tá dentro da caixa. Ou pode ser você também, tá, Sagitário? Dentro da caixinha. E ela se identifica com esse padrão, esse padrão se identifica com essa pessoa. E alguns de vocês estão na expectativa, e é uma expectativa dolorida. Essa mulher, ela tem uma rosa nas mãos, ou seja, ela tem um oferecimento. Ela tem um desejo, ela tem uma vontade, ela carrega um livro, ela carrega uma história. Você faz parte da história dessa pessoa, essa pessoa faz parte dessa história. Existe uma expectativa para que essa história continue. E essa dor, ela pode ser desanimadora para alguns de vocês. É onde alguns de Sagitário precisam refletir se vale a pena você investir o teu tempo para tirar essa pessoa do padrão ou se vale a pena você deixar essa pessoa lá, nesse padrão, viver o que tiver que viver e vir da forma mais pura quando quiser vir, tá? Eu aconselho vocês a deixarem que cada um cumpra o seu ciclo. Até porque você está entrando em um ciclo novo na sua vida, tá? Bom, e por último, Sagitário, eu tenho a chegada de uma pessoa. E olha que interessante esse homem. Olha o que ele traz nas mãos. Uma rosa vermelha. Olha essa mulher. Uma rosa vermelha. Numerologia, 29 e 29. Existe uma pessoa se aproximando de você, pode ser uma chama gêmea, pode ser até mesmo uma alma gêmea ou uma chama gêmea. Essa pessoa, ela tem total compatibilidade. Amores, perdão, tá? Eu falei número 29 e 29. É número 28 e número 29. Eles são consecutivos aqui. Tá? Ou seja, é uma pessoa... Deixa eu arrumar aqui meu áudio. É uma pessoa que já faz muito tempo também que está aguardando por alguém como você na vida dele. Que tem a mesma pretensão, que tem os mesmos sonhos, que tem os mesmos objetivos, os mesmos ideais, que tem compatibilidade com a sua história. E eu vejo um desafio para Sagitário. Porque para você seguir com essa pessoa, você vai precisar virar a cara. Ela está aqui virando a cara para o passado. Ó, o passado está aqui. Essa mulher está aqui, ó. Olhando para o futuro. E o futuro também está olhando para vocês. A pessoa do futuro também olhando para vocês. E vocês olhando para a pessoa do futuro. Ou seja, uma pessoa que é totalmente o oposto da outra pessoa que está presa em um padrão. e alguns de vocês divididos porque não sabem qual dos dois aqui, das duas pessoas, você vai cortar. Tá? Lembrando que a espiritualidade não tem gênero. Essa leitura não se aplica a gênero. Não se aplica a idade também. A espiritualidade não tem gênero, idade, não tem estereótipo nenhum. Tá, amores? Nós estamos falando de almas que se aproximam de almas aqui. Eu tenho uma alma presa num padrão, que não quer sair. E aí aqui vai de Sagitário resolver. Se você vai lá resgatar, tirar essa pessoa do padrão e pagar um preço alto por isso. Ou se você vai viver aquilo que está na sua direção em relação ao futuro. O corte, a foice, está nas mãos de Sagitário. Importante saber que Sagitário fará um corte ainda essa semana. Sem piedade. Seja em um, seja em outro, é o momento de você realizar o corte e poder seguir. Meus amores, vamos agradecer aos nossos mentores espirituais, Sagitário. Se você gostou da minha forma de fazer essa leitura, venha para as consultas particulares sem limite de perguntas. E se você quer aprender tarô comigo, demorou, meus amores, tocando no título desse vídeo, abrirá para vocês a descrição. E na descrição estão as informações completas lá sobre o link para você ter acesso ao curso de tarô, o link para você ter acesso às informações das consultas, os respectivos valores também, está tudo na descrição. Convido vocês para a rede social. Eu respondo vocês diretamente através das redes sociais. Eu deixei duas redes sociais para vocês. No WhatsApp, eu não respondo, amores. Eu tenho rede de apoio para informá-los o quanto antes sobre os cursos e também sobre as consultas particulares. Vamos agradecer aos nossos mentores, mestres espirituais, anjos sanadores, seres de luz em nome do pai e da mãe da fonte divina, Sagitário Namastê. A gente se vê na nossa próxima previsão. E aí E aí E aí